Olá, boa noite, sejam todos Muito bem-vindos, esta no ar mais uma edição do JR23 E é claro, sempre trazendo as informações do dia a dia Para você que nos dá o privilégio da sua companhia Diariamente aqui na tela da TV que mostra você Sempre de segunda a sexta, das sete às sete e meia da noite As informações, não só aqui da nossa região Mas também os principais fatos do Brasil e do mundo Vamos agora aos destaques da edição do JR23 A gente fala sobre a campanha Maio Amarelo Que é um momento, um mês de conscientização e alerta Que é feito em todo o Brasil Justamente para respeito às normas de trânsito Com o intuito de conscientizar a população Para evitar os acidentes de trânsito Que em sua grande maioria são causados Pelo desrespeito à sinalização Pela imprudência quando se está ao volante Ou até pilotando uma moto Então a gente fala sobre isso também na edição de hoje no JR23 Vamos falar também de outros assuntos Como por exemplo a vacina contra a gripe Que a partir de agora pode ser aplicada para o público geral Não só aquele público prioritário Então qualquer pessoa a partir de seis meses Pode tomar as doses da vacina Contra a influenza E no mundo da bola tem as informações do Corinthians Que tem desafio importante logo mais Aliás está começando agora o jogo já Da equipe do Corinthians contra o Nacional do Uruguai A equipe do Timão Comandada pelo técnico Antônio Oliveira Vem aí Não está numa boa fase Está sendo muito cobrado E a equipe do Corinthians está em campo Por nesse momento a gente repercute A respeito desse assunto também No JR23 Além disso A Associação Atlética Francana Já iniciou as vendas dos ingressos Visando aí a grande final Do Campeonato Paulista Da Série A4 E é o torcedor acreditando Na veterana Na disputa Que vale o título Francana perdeu o primeiro jogo Precisa reverter E conta com o apoio do torcedor Para lotar o lanchão Tudo isso e muito mais A partir de agora Aqui No JR23 Basta olhar para o lado Ao longe ou no horizonte Para ver e sentir Que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira Ainda Essa é a nossa franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Pro Estado E pro país Tem qualidade de vida E é mais segura Pra se viver Essa é a nossa franca E a nossa franca E a nossa franca E é mais segura Uma nova opção, dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção, barra valor premiado e participe. Estamos de volta com o JR23, trazendo aqui as informações do dia a dia. Para você que nos acompanha na TV Franca, a TV que mostra você. E o mês de maio é o mês voltado às ações de alerta, de conscientização e combate aos acidentes de trânsito. Aliás, a nossa região, a região de Franca, infelizmente figura num ranking nada agradável quando se fala em mortes e principalmente acidentes de trânsito que deixam pessoas feridas. Isso sobrecarrega, inclusive, também o sistema de saúde, seja público ou seja particular. Mas tem aí a campanha, o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, que é órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, lançou a edição 2024 da campanha Maior Amarelo, cujo objetivo é conscientizar a sociedade por meio das ações e atividades educativas para reforçar a segurança no trânsito e a necessidade de reduzir o número de acidentes. Estão previstas ações em parques, escolas, shoppings e também nas empresas. A meta da Organização Mundial da Saúde é reduzir em pelo menos 50% o número de vítimas de acidentes no planeta, de cerca de 3.500 pessoas no mundo. Em 2024, o tema da campanha é Paz no Trânsito Começa por Você. Entre as ações programadas pelo DR em escolas da rede pública, a iniciativa propõe experiências como o curto-circuito, pelo qual o público é exposto aos riscos associados ao consumo inadequado de bebidas alcoólicas e outras imprudências no trânsito. E não só o DR, mas também as campanhas são realizadas em várias cidades. E nós temos aí mais informações sobre a campanha Maior Amarelo. Prevenir situações que levam a acidentes graves nos mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais. Entre as principais causas de acidentes estão excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido, embriaguez, falta de uso de cinto de segurança e de capacete, transporte irregular de crianças e uso de celular ao dirigir. Um dos principais focos das abordagens da Polícia Rodoviária Federal este ano serão os motociclistas, por conta do aumento de ocorrências. Só no primeiro trimestre deste ano, a PRF registrou mais de 70 mil acidentes com motos, 800 a mais do que no mesmo período do ano passado. 430 motociclistas morreram. Entre as ações da campanha está um cinema rodoviário, em que os motoristas serão abordados e convidados a assistir palestras e vídeos educativos sobre direção segura. Também haverá peças publicitárias nas redes sociais. É muito importante que essa educação com relação às regras de trânsito e o respeito, ser solidário no trânsito também é muito importante. A gente vê que falta muito isso. As pessoas estão sempre apressadas e, às vezes, a pessoa acha que ela tem alguma prioridade. Todo mundo tem que sair da frente porque ela está atrasada e é isso que acaba acontecendo, provocando os acidentes. Sem contar os abusos que são os mais diversos registrados. Educação sempre é o melhor caminho. Tanto é que o próximo assunto também tem relação direta com os acidentes de trânsito. Eu estou falando do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que é um serviço extremamente importante de socorro às vítimas, inclusive também de acidentes de trânsito. E há previsão de ampliação desse serviço em todo o país. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi criado há duas décadas no primeiro governo do presidente Lula. O custo do serviço é dividido entre município, Estado e União. A expectativa do governo é ampliar o atendimento e garantir a cobertura do SAMU para 100% da população brasileira até o fim de 2026. A meta foi incluída no novo programa de aceleração do crescimento, que envolve um conjunto de investimentos para promover o desenvolvimento econômico do país e a inclusão social. Segundo o Ministério da Saúde, o investimento no programa subiu 30% no ano passado. E neste ano, a primeira etapa do PAC prevê a compra de 537 novas ambulâncias e a instalação de 14 novas centrais. É extremamente importante o trabalho que é feito pelo SAMU e mais importante é dar estrutura para que esses socorristas tenham a condição de prestar o devido atendimento às vítimas dos mais diversos casos que são atendidos pelo SAMU. 7 horas 11 minutos, o JREI 23 faz uma pausa e no próximo bloco vamos falar de um outro problema, que vai ano, vem ano, a gente sempre fala no JREI 23. São os incêndios ou as queimadas, sejam em áreas rurais ou as chamadas queimadas urbanas. Tem aumentado em todo o Brasil. Basta olhar para o lado ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM R$ 2.500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Bom, nós temos visto aqui no JR23 diversas reportagens, situações que têm acontecido em virtude das mudanças climáticas. Exemplo, claro, dessa tragédia acontecida no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Temos outros episódios, outros fatos que aconteceram muito tristes também, que nós retratamos aqui durante todo o programa. E vai aí, é claro, passando o ano, passa-se o tempo e apesar dos alertas, apesar aí da busca da informação para a conscientização, algumas situações se repetem, como por exemplo, as queimadas urbanas que têm crescido em todo o Brasil e também nas áreas rurais. Isso gera uma consequência muito grave para todos nós. O Brasil registrou um número recorde de incêndios florestais de janeiro a abril, com mais de 17 mil focos identificados, mais da metade deles na Amazônia, um revés para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério do Meio Ambiente atribuiu o aumento das queimadas aos efeitos das mudanças climáticas, incluindo as secas. No total, 17.182 focos foram registrados nos primeiros quatro meses do ano, segundo imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, um aumento de 81% em relação ao mesmo período de 2023. Trata-se de um número de incêndios sem precedentes para esse período, desde que os dados começaram a ser reunidos em 1998. Na Amazônia Legal, que abriga mais de 60% da maior floresta tropical do planeta, o INPE contabilizou 8.977 incêndios entre janeiro e abril, o maior número desde 2016. Os dados representam um aumento de 153% em relação ao mesmo período do ano passado. O governo Lula conseguiu reduzir pela metade o desmatamento na Amazônia em seu primeiro ano de mandato, em 2023, depois de o problema disparar durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas os números relacionados aos incêndios continuam alarmantes. É algo realmente muito grave, né? Que precisa ser combatido, evitado, né? Muitas mudanças do clima, mas a gente sabe que a grande parte dos incêndios é causada pela ação humana. Muitas vezes a pessoa vai atear fogo em passagem, vai fazer ali queima de lixo, e aí a coisa toma uma proporção muito grave, causando danos ambientais, principalmente agora, né? Que nós estamos nos aproximando da época mais fria e também do chamado período de seca. Apesar de estarmos aí em pleno calorão, né? Vivendo uma onda de calor, mais uma de tantas registradas nos últimos meses. 7 horas e 17 minutos, agora saindo do setor de ambiente, mas que também tem relação com a área da saúde. Vamos trazer uma informação muito importante, porque a vacina contra a gripe agora está liberada para todo mundo. A partir de seis meses, quem tiver interesse pode procurar aí um posto para se vacinar. É a liberação da vacinação da gripe para o público geral. A medida atende uma recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de São Paulo. A campanha, iniciada em todo o país, no dia 25 de março, atendeu na primeira etapa grupos prioritários, como crianças de seis meses menores de seis anos, gestantes, puéperas, até 45 dias, idosos com 60 anos ou mais, professores, pessoas com doenças crônicas e permanentes, caminhoneiros, profissionais das forças de segurança, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, entre outros. Na segunda fase, todas as pessoas a partir de seis meses de idade poderão receber a vacina, que está disponível aqui em Franca, nas unidades do Aeroporto 1, Progresso, Ângela Rosa, Santa Clara, Guanabara, Estação, no Horto, Leporaz, Paulistano, Aeroporto 3, Santa Terezinha, no Paulista, no Jardim Paraty. O horário de atendimento é das oito da manhã às sete da noite. Já nos programas de estratégia de saúde da família, o imunizante pode ser encontrado no Parque Esmeralda, Paineiras, Luísa, Cite Petrópolis e Jardim Palma. O atendimento é das dez às doze e das treze às dezesseis horas. Para receber a vacina, as pessoas deverão apresentar um documento com identidade, um documento de identidade com foto, a carteira de vacinação e o cartão de comprovação das doses recebidas de Covid-19. Sete e dezenove, o JR23 faz mais uma pausa e na sequência tem as informações do Mundo da Bola. Está chegando a hora da grande final, Francana e Rio Branco. Torcedor está confiante na virada da Francana e a conquista do título. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer duzentos anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Tchau. 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 Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção, barra valor premiado e participe. E agora o Mundo da Bola, as informações aqui no JA23. Para você que é apaixonado por esporte e o Corinthians já está jogando contra o Nacional pela Copa Sul-Americana. Aliás, o Corinthians trabalhou intensamente aí nos últimos dias, já visando esse jogo contra o Nacional do Paraguai. No começo do programa eu falei errado, falei Uruguai, não. Mas o jogo está acontecendo no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O Nacional também é do país vizinho. O técnico português conta aí com a volta de Uri Alberto e Igor Coronado, que foram registrados treinando com o elenco. Assim como o zagueiro Gustavo Henrique, recuperado de dengue. O Corinthians sabe da importância, né? Está jogando agora, nesse momento aí, contra a equipe do Nacional. Partida difícil, dura para a equipe do Corinthians. O Hugo, ainda durante os treinamentos, falou sobre a dificuldade e a importância de voltar para casa com resultado positivo. Partida muito importante para a gente. A gente tem que ir lá e tentar buscar os três pontos. O estado da dificuldade que é jogar fora, né? No campo deles, lá, a torcida deles. Mas dá tempo de recuperar, sim. A gente já está meio que entrosado, já, o grupo também. Mais treino por vídeo, essas coisas assim. É muito importante e eu creio que a gente vai fazer um grande jogo. É isso aí. Competições agora internacionais, né? Para as equipes brasileiras que estão disputando. Vira a chavinha, tempo curto entre um jogo, viagem. E tem aí já uma próxima partida. Treinadores reclamando bastante desse calendário apertado que dificulta muito, né? No trabalho e no desgaste, né? Acaba desgastando muito os atletas. Mas o Palmeiras e o São Paulo também têm jogos importantes nesse meio de semana. E pela Copa Libertadores da América, que é o dos campeonatos mais desejados aí pelos clubes brasileiros. O São Paulo vai ao Chile enfrentar o Cobressal às nove e meia da noite, né? E é claro que é uma partida sempre muito importante. O jogo amanhã, Cobressal e a equipe do São Paulo pela Libertadores. O Palmeiras também joga fora, né? Viaja. O Palmeiras, sim, vai jogar no Uruguai contra o Liverpool na quinta-feira, né? Às sete horas da noite, Palmeiras e a equipe do Liverpool, do Uruguai. E agora a gente volta para a nossa realidade, porque tem decisão nesse final de semana. Domingo, dia das mães, a expectativa é de casa cheia, lotação máxima do estádio municipal José Lancha Filho para empurrar a equipe da Francana, para dar o incentivo mais do que nunca à equipe da Francana, que precisa reverter um resultado adverso. Perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 lá em Americana e precisa vencer a equipe do Rio Branco para ficar com o título do campeonato paulista A4. Vamos voltar aqui um pouquinho no retrospecto. A Francana tem dez jogos em casa. Teve sete vitórias, três empates. Ou seja, não perdeu ainda no estádio municipal José Lancha Filho. É mais um fator estatístico que favorece a equipe da Francana, que quando joga aqui, joga bem. E aí a equipe da Francana precisa mais do que nunca do apoio do torcedor. E os ingressos já estão sendo vendidos. Tem muita promoção bacana. Tem aí também a entrada da criançada em campo. Você quer levar o seu filho para vivenciar esse momento diferente de decisão de campeonato. Tem aí todas as regras. São 40 crianças que são atendidas, ordem de chegada. Crianças que têm que ser menores de 12 anos, têm que estar com a camisa da Francana. Chegar 10 horas da manhã no portão de acesso da arquibancada para o campo. Vamos virar a página porque ainda tem muita coisa bacana com relação ao jogo de domingo. Aí nós temos também 300 camisas, promoção limitada. Se é que já não acabou. Então quem comprar essa camisa ganha dois ingressos para a final. Os ingressos podem ser adquiridos de segunda a quarta, até amanhã. Portanto, das 14h às 17h30. Quinta a sábado, a partir das 10h da manhã. Vira a página que aí nós temos a venda de ingressos antecipados também. A expectativa é de lanchão totalmente tomado para domingo. R$ 25,00 a arquibancada. Lembrando que esse valor é ingresso antecipado com desconto. R$ 45,00 a área coberta. No dia do jogo, aí volta inteira. A arquibancada é R$ 40,00. R$ 60,00 a área coberta. A expectativa é realmente de um jogo difícil, mas que a Francana vai em busca da superação. Vai em busca da virada. E para isso precisa do apoio do torcedor vibrando nas arquibancadas, incentivando. Porque, na verdade, é a final do campeonato. A Francana vencendo por 2x0 o Rio Branco, mantendo o mesmo placar que foi lá em Americana, fica com o título do Campeonato Paulista A4. Porque aí ela tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais. Por ter feito a melhor campanha durante a competição. Então, para coroar essa campanha durante todo o ano, o apoio do torcedor é fundamental. Aliás, a Francana também já tem domingo esse jogo e já pensa no futuro. Porque a primeira rodada da Copa Paulista, que a Francana também vai disputar, já tem até data definida. Vamos ver aí na tela do J.A.I. 23. Dia 16 de junho começa, então, a Copa Paulista. Você está vendo ali no cantinho, tem o jogo da Francana. A Francana vai estrear contra a equipe do Monte Azul Paulista no campeonato. Ou seja, na Copa Paulista, que dá vaga para a Copa do Brasil, para o campeão. Ou escolhendo aí o Campeonato Brasileiro da Série D. É isso aí, o planejamento, o ano cheio para a Associação Atlética Francana, que tem também as suas categorias de base a todo vapor. Final de J.A.I. 23, amanhã a gente está de volta. E é claro, contando com a sua audiência. Porque está na boca do povo, está na palma da mão. É aqui, o J.A.I. 23. Tchau. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante, virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas, pro Estado e pro País Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca E para a nossa Franca E para a nossa Franca E para a nossa Franca Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. 3 Fiat Toro e 2 RAM